Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo mais um vídeo para o canal, rapaziada, vamos que vamos, é nóis, tamo junto, meu parceiro, não é, opa, não é, lembrando, mano, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo e seja membro do canal para fortalecer, beleza? Vamos que vamos aqui, então, rapaziada, hoje fazer um zona de conflito aqui, beleza? Vamos escolher um mapa, mano, que eu não quero escolher um mapa porque eu não tenho muita dominação, quero escolher um mapa onde eu tenho um pouquinho mais de qualidade, né, mano? Vamos ver esse mapa, deixa eu ver, é só aleatório, mano, não tem como escolher o mapa, muito bom, muito bom, esse modo de jogo é aleatório, beleza, então, vou fazer o que? Se é aleatório, a gente não pode escolher, certo? Então, vai que vai, né, meu parceiro, vamos ver o que vai acontecer aí, tomara que dê bom, vamos lá. Caraca, mano, vamos ver se vai dar bom aqui, zona de conflito aleatório, vamos que vamos, rapaziada, ver o que vai dar, mano, será que vai dar bom? E aí, rapaziada, qual a opinião de vocês, mano, deixa aí nos comentários, velho, será que vai dar bom ou não vai dar bom? Já senta o dedo no like, mano, bora, 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 mano, três vídeos no canal hoje já, mano, a gente tá que tá, meu parceiro, tá uma correria, mano, é nóis, velho, a gente tá aqui num momento que tem que partir pra cima. Vamos lá, então, ó, zona de conflito, vai ser no mapa crash, captura e mantém a zona de conflito para pontuar, a zona mudará de lugar com o passar do tempo. Então, vai ter o primeiro, vai apontar um lugar, a gente vai lá, domina aquela área, fica lá até conseguir dominar o tempo que é necessário e assim sucessivamente com as outras partes aí do jogo, né? Vamos esperar aqui, ó, o jogador, então, tipo assim, vamos supor que aqui é uma zona de domínio, a gente tem que ficar aqui e dominar essa área, aí depois a gente passa pra próxima e assim por diante. Então, bora lá, vamos que vamos, vamos ver, mano, vamos ver se vai dar bom, hein, família? Vamos desenrolar aqui, cara, eu tô sem ar, mano. Tem uma zona de domínio aqui na frente, mano, ó, não sei se vai ter cara, ó, já tem cara lá, mano. Boa. Se não vier ninguém, né, tá suave. Ó, os caras já... Agora tá outro ponto, vamos pro outro ponto. Ó, os caras dominou já, mano. Nossa, contra dois não dá, né, parceiro? Aí fica difícil, né, meu parceiro? Vambora. Os caras tá dominando tudo aqui, mano. Nossa, cara do meu lado aqui, velho. O duro que você jogar assim e não tiver uma equipe pra jogar, tá ligado? Fica difícil, mano, porque você não consegue ir. Agora, quando você tem uma galera que joga junto, fica mais fácil. Mas fazer o que, né, ele não tem, a gente joga do jeito que dá. Vamos dominar essa área aqui. Tomou, meu parceiro. Área dominada. Próxima agora? Vamos pra próxima. Boa. 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 Bora, falta só sete segundos, seis. Já era, moleque. Próxima. Onde que é? Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá, ó. Boa. 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 Tem que ficar ligeiro agora, hein. Por enquanto tá suave. Tentar se manter aqui dentro. Seis segundos. Seis segundos. Boa. Vamos pra próxima agora. Bem, ó. Os caras. Na arma do cara. Foi. Surfre. Tentar... Boa! Bem demais, moleque! O cara vai ficar assustado. Já foi? Próximo lugar agora, próximo local, mano. Boa! Hum, nas costas, cara. Eu me defendendo lá e os caras nas costas. É complicado, mano. Os caras vêm de costinhas. É costinha osso. Aí vamos. Boa, já dominou, mano. Cadê os caras, mano? Ah, mano. Zé de ladinho agora. Zé ladinho. Enquanto nós é costinha, é zé ladinho. Mas beleza, mano. Tamo indo bem, tamo indo bem. Hum. Aí não tem como, mano, escapar desse... dessa parada aí do espetinho. Não tem como, mano. Ai, caraca, velho. Foi. Finalizado, família. Vitória. 150-124. Mano, foi bem disputado aqui, rapaziada. Mano, não tinha jogado ainda esse modo, tá ligado? Mas eu acabei jogando aí pra ver qual é que é. E até que eu fui bem, mano. Eu acho que eu fui bem. Vamos ver aí o que foi o veredito aí, mano. Vamos ver o que deu aí, mano. Vamos lá. Vamos esperar aqui pra gente ver o que que deu, mano. Será que deu bom? Deu ruim? Vamos ver. Carregando aqui, rapaziada. Vamos ver quem foi o MVP também da partida. Deu vitória, pelo menos. Vitória garantida, né, meu parceiro? Aproveitar já, galera. Dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, comentem. E tá aí, rapaziada. Fui o terceiro aí, não foi o MVP. Mas tá bom, né? Fiz um bom tanto de ponta aí. Quase 2 mil pontos. Beleza? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe este vídeo. Seja membro pra fortalecer o canal. Que Deus abençoe você e sua família. É nóis, samu. Junto. Valeu, droide. Aqui. Fui!